Música Música É Já vamos Bagunça esse tá só a bagunça tamo junto galera canal clandestino channel vamos botar ele ali na na doca já tem um tempinho já que eu não filmo com a minha gopro vou colocar ele nesse nessa beizinha aí lugarzinho bom pra deixa eu ver como é que eu faço aqui quebrar os negócios da porta e o para-choque ali tem que dar uma limpada no retrovisor lá porque tá embaçado eu vim por uma estrada aqui a estrada é bonita é bonita plantaçãozinha de acho que trigo muita calma nessa hora tirar umas fotos aqui e colocar no google maps geralmente essas empresas que eu venho assim eu sempre tiro uma foto e publico deixo sempre um review se os caras for gente boa né ou não porque toda vez que eu vou na empresa eu eu procuro né aí o pessoal sempre coloca uma foto aí alguma coisa da entrada assim né porque as vezes tem lugar que não que não você não sabe onde é que é nem nada né tipo assim não tem nome na empresa acontece direto né já fui em vários lugares assim que o nome da empresa não tá na frente né só que aí o pessoal vai lá e tira uma foto e põe ó o portão da entrada esse aqui porque as vezes fica uma plaquinha bem pequenininha assim você não tá vendo você passa dirigindo e não vê né aí tá uma plaquinha pequenininha aí o pessoal sempre deixa uma foto alguma coisa e eu faço isso também né porque ajuda ajuda e muito né essa aqui mesmo aqui pelo endereço dela ela dava lá embaixo ali só que aí é o nome da loja porque esse aqui tem uma loja também né só que aí a loja que eu passei na frente da loja só que ela fica ali na frente ali ou seja o local de entrega é aqui aí entrando aqui não tinha foto nenhuma no Google Maps não tinha nada aí eu entrei já fui lá né só que quando eu fui ver lá era só a lojinha né e os caras tem o tamanho da empresa aí vamos ver lá o que eles falam descarregar e depois vamos ligar lá pra ver pra que lado que a gente vai portãozinho né abrindo vambora eu vacilei aqui agora porque esqueci de de colocar na bossa da pausa agora tem uma hora aí e uns quebradinhos só pra dirigir tem que parar de novo foda 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 vamos ver aqui pra onde quer vou pegar a D925 acho que é essa daqui quase 3 horas não sei se a câmera tá boa aqui isso aqui é uma serrinha ui deixa eu colocar aqui minha 117 km que tá dando mais aqui bem mais canibarville vamos passar por dentro da cidade carregar ali pra Inglaterra vamos passar por Portsmouth aí nós vamos no navio aquele que tem a viagem mais longa né acho que é aqui tem que virar aqui já tá desesperado ele já mexendo o caminhão dele igual doido eita 4 metros e 10 que passa né eita 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 Vou parar, tem que varrer lá atrás Pra tirar o cheiro de Tirar os isopor, né? Aí eu jogo um pouco de café Tem uns lugares que a gente vai Que dá pra achar Lugar pra lavar Mas tem lugar que não Lugar pra lá Bom de vir aqui pra baixo É essa paisagem diferente Cidade diferente Estrada diferente Tem mais lugar pra parar Tem um parking aqui É, mas não foi lá atrás, né? É, mas não foi lá atrás, né? Tem um riacho do lado aqui Que legal Eu gosto de lugar assim Olha que bonito, ó Olha lá Pô, castelão Parece um castelo lá no fundo, lá Massa, hein? Agora vamos virar aqui Da direita na D131 Não tem ninguém Chega entrando Eu acho que esse riozinho aí Que eu passei lá Aí, esse Passar do lado do castelado Tava do lado da estrada Eu acho que ele tem um Que eu passei lá E aí Vamos lá. 16 quilômetros para a A29. Vamos para cá agora. Bobeck, Lillebonne, Uville. 16 quilômetros até a rodovia. Bobeck, Lillebonne, Uville. Mais uma cidade. Esse negócio aqui é foda. Vamos ver que é alto. Se quebra a molinha aí, meio... E o para-choque do caminhão é muito baixo, né? Deixa eu ver aqui para que lado que é... Por dentro aí... E aí... Uma coisa que eu sempre reparei nessa cidade da França, assim... Aqui as cidades, geralmente, são bem vazias, né? Essas do interiorzinho... Aí tem uma estatuazinha da Liberté, né? Liberté, Galité e Fraternité. Geralmente essas vilinhas, assim, na Itália... É... Em Portugal também eu vi que tem um pouco de gente andando, né? Uns velhinhos para lá e para cá, as pracinhas... Tá cheia, né? Aqui é bem... Geralmente sempre tem... Lá, né? Sempre tem um... Uma feirinha, alguma coisa, um mercadinho, né? Aí você vê sempre o pessoal via-vai de gente... Aqui é todo mundo intocado, velho. Bem estranho, hein? Bem estranho... Bom, carregado... Já tinha chegado aqui, não tinha gravado a chegada e tudo... Aquela coisa toda... Fiz amizade com o Skull 6 aí da frente, ó... Com o V8 aí, 600 e... 660... 620? Não, 60... 620. Carregou agora também, né? Ele vai indo para... Para Caen e eu vou para Le Havre, né? Ele falou, eu vou te seguindo aí, hein? Ele falou assim, sério? Eu estou mais perdido que nunca tinha vindo aqui, né? Está lá sentado esperando o meu... Para os... Para os... Para os papéis meus, né? Aí ele... Ele passou, perguntou se eu... Se eu estava indo para a Escócia... Aí ele falou assim, aí... Mas e esse caminhão aí, não sei o quê? Por causa da placa, né? Aí eu... Depois eu coloco esse aqui, senão eu vou acabar fazendo merda aqui. O estado aqui é ruim. Aí eu expliquei para ele mais ou menos o que aconteceu com a empresa e tudo. Aí ele foi lá e veio com um negocinho de comida e uma latinha de coca. Eu falei... Não, não, o quê? Eu comprei muito ali e... Pega aí e ele falou assim, mas eu estou com um cara de fome, assim? Ele... Não, 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 porque... É... Para comer junto, né? Almoçar junto, né? Eu falei, que legal, cara. Falei, obrigado, né? Eu não queria não estar com fome nem nada, mas eu aceitei para o... Tipo, educação, né? É legal o que ele fez, né? Tudo. Até tinha... Fazer o par e tomar coca, né? Aí almoçamos sentado aqui no negócio. Conversador, que dói eu. A empresa dele é registrada na... Na Irlanda do Norte, ali. E esse caminhão aí tem em direção esquerda, né? Eles fazem muito para cá. Gente boa. Gente boa, gente boa. Essa cidadezinha aí que a gente estava conversando antes, ele perguntou, você passou por ali? Eu ia fazer passeio, apertado para porra ali, né? É bem apertadinho, hein? E ele falou, ficou meio assim ontem, que ele veio de noite, né? E aí? E aí? E aí? E aí? É apertadinho, apertadinho. Tem muito cara, a maioria, a maioria é gente boa, os pessoal lá da Escócia. Mas tem muito negro pau no cu. Tem uns caras que a maioria dos caminhões lá é tudo V8, Volvo e aquela porra toda ali. Esse cara lá é super fã da Scania, né? Você vê muito V8 pra lá. Mas tem uns lá que se acha... A última camisinha do puteiro. Esse cara aqui não dá pra ver direito ali. Eu vou entrando aqui, metendo a cara devagarzinho. Não dá pra ver lá. É, pra mim tá falando pra virar aqui velho. Eu acho que ele errou ali. Ah não, tá certo. Achando que era aqui, mas é ali, tá certo. Achei que era aqui. Não dá pra ver nada. Rapaz, tinha um carro ali, tinha um tio voltando a pé. Acho que o posto aqui mais próximo aqui é bem longe, hein? Porra. O Issoco ia pra dentro aí e foi procurar lá dentro. Eita, boa. O papel meu demorou um pouquinho para sair, aí no fim das contas deu tudo certo, meia hora para carregar e três horas para o papel da doana. A 13, Caen Vimonte. Ali tem umas casinhas coloridinhas, quadradas, tudo quadrado, né? Ali embaixo ali, eu não sei se é daquelas já dos modelos que os caras estavam vendo nas redes sociais da vida aí, que agora estão, que está de moda agora o tal do minimalismo, né? Tipo, sempre mais compacto, menos coisas, né? E eu vi que eles estão usando containers, esses containers velhos para fazer casa, aí empilham um em cima do outro aí, põe umas escadinhas, por dentro assim parece bonitinho, né? É uma casinha normal, né? Bem pequenininha, bem compacta, mas é um container, né? E tá tendo vários aí, que não precisa de licença nem nada, né? Se você tiver um pedaço de terra em qualquer canto aí que você pode usar, né? Você não precisa pedir licença para construir, né? No caso aqui da Europa, né? Aí os caras vão lá, jogam os containers dentro lá e dá uma pintada, uma garibadazinha por dentro ali, por fora, garibada não, né? Deixei ele de um jeito que parece realmente uma casa, você entrando assim não dá para ver que é container, você vê pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro não. Tem as janelas, aquecedor e tudo, né? Esses containers aí de 45 peças e faz ali um apartamentinho de três cômodos ali e mora dentro. Coisa mais louca do mundo. O cara parou aqui para me esperar, eu fiquei agarrado no semáforo lá. Esse é parceiro, hein? Esse daí é parceiro. Se ele fosse navio comigo, ia pagar uma cerveja para ele. Navio sai às oito, eles acabaram de confirmar aqui para mim aqui, sai às oito e chega lá às sete. Onze horas de viagem. Ele deve sair aqui, deve ir se arrastando aqui para lá, né? Bem devagarzinho, porque o de caindo para lá gasta seis horas e alguma coisa. Esse aqui está marcando dez horas, onze horas quase. Eita, pega! Vai dar para dormir, cagar dez vezes e, ó, banheirinho particular e tudo. Me dê, papai. Eu vou parar no porto e já preparo a minha malinha. Le Havre, Le Havre, Cherbourg. Acho que eu tenho que pegar aqui. E ele vai seguir reto. E esse bom, E esse bom. Ele deve seguir aí sem pagar pedágio, né? E esse bom, E esse bom.